Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores Um show com tantas dores e todos os seus temores Que alegria, público sorria Nossa próxima atração é o Coringa Sou só eu ou o mundo tá ficando mais louco? Quem mais percebeu, decidiu me tudo botar fogo A pior parte de ter um problema mental é que as pessoas querem que se haja Como se você não tivesse, sabe o que acontece quando você encontra um homem doente Mental tratado como lixo pela sociedade, você ganha o que merece O mundo sempre me tratou como um bicho, eu já me perguntei, será que eu existo? Pisaram tanto em mim que no fim deu nisso, é culpa de vocês, eu sou um assassino Eu vou dar um espetáculo, só uma coisinha Quando for me anunciar, poderia me chamar de Coringa? Qual é a graça? Imaginei que você perguntaria É que eu pensei numa piada Só que você não entenderia Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores Um show com tantas dores e todos os temores Que alegria, público sorria Nossa próxima atração é o Coringa Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores Um show com tantas dores e todos os temores Que alegria, público sorria Nossa próxima atração é o Coringa Senhoras e senhores, esse é o Coringa Que alegria, público sorria Que alegria, público sorria E o Coringa